As horas passam, mas nada passa Tento escrever e as palavras não saem No chão as folhas de papel amassadas Repressam, vem a agonia A saudade paralisa a aviação Contradiz a emoção Não quero você para mim Mas queria você por perto para calmar As horas passam, mas nada passa Tento escrever e as palavras não saem No chão as folhas de papel amassadas Repressam, vem a agonia O que no meu coração age e quer transformar Mas falta você E tudo para E tudo falta E tudo acumula No chão as folhas de papel amassadas Retratam, vem a agonia No chão as folhas de papel amassadas Repressam, vem a agonia No chão as folhas de papel amassadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.